74 Benefícios do Chá de Maria Pretinha para a Saúde A planta Maria Pretinha, de nome científico Solanum americanum, também é conhecida como erva moura, maria preta, caraxixá, pimenta de cachorro, pimenta de galinha, dentre outros nomes populares. Essa planta é usada na medicina alternativa, em várias regiões do mundo, devido às suas muitas propriedades medicinais, e benefícios para a saúde geral do corpo. A planta medicinal é conhecida pelas seguintes propriedades, antibiótica, vermífuga, antifúngica, antiespasmódica, sedativa, expectorante, analgésica, diurética, depurativa, emoliente, cicatrizante, antirreumática, antiartrítica, calmante, antiinflamatória, febrífuga, reconstituinte, afrodisíaca, dentre outras. A Maria Pretinha, é extremamente eficaz no tratamento de, vermes intestinais, peras nos rins, pano branco na pele, corrimento vaginal, micoses, abscessos, inflamações, hemorroidas, infecção urinária, úlcera gástrica, malária, meningite, gastrite, cirrose, anemia, asma, amigdalite, cólicas menstruais, diarreia, escorbuto, gastralgia, espasmos na bexiga, distúrbios ginecológicos, frúnculo, queimaduras, dores no corpo, panarício, psoríase, eczema, crises hepáticas, excitação nervosa, distúrbios digestivos, espasmos vesicais, pruridos, hidrópsia, contusões, nevralgia, artrite, reumatismo, insonia, úlceras na pele, vaginite, acnes, erisipela, escrófula, pústula, exantema, paludismo, febre, infecções, tosse, problemas respiratórios, resfreados, coceira na vulva, coceira no ânus, nervosismo, dermatite, dores musculares, feridas, dores no estômago, dermatose, herpes genital, herpes labial, dores na coluna, erupção cutânea, dores nas articulações, combate ao inchaço causado pela retenção de líquidos, elimina toxinas acumuladas no organismo, atua como um estimulante sexual, limpa catarros que ficam acumulados nas vias respiratórias, trata a sarna, ajuda a tratar picadas de cobras, combate a bactéria Stapilococcus aureus, combate o fungo Candida auricons, e combate o fungo Cryptococcus neoformus. Essa planta, é encontrada em caminhos de roça, quintais, hortas, jardins em meio à plantação, pois ela é de crescimento fácil e de fácil cultivo. Você a encontra para comprar, em lojas de produtos naturais, farmácia de manipulação, na internet, em mercado municipal e feiras livres. Deve-se evitar o uso interno, da planta fresca. As partes da planta usadas para fazer o chá, são as folhas secas. Receita do chá Uma colher, de chá, das folhas secas picadas, e, uma xícara de água fervente. Para preparar o chá basta colocar, uma colher, de chá, da planta em uma xícara, e completar com água fervente. Mexa, abafe com o pires, e beba ou amornar. Este chá pode ser consumido até três vezes ao dia. Use até os sintomas da enfermidade desaparecerem. Este chá é de uso interno e externo, ou seja, você pode beber, fazer banho de assento, lavar feridas, gargarejar, fazer compressas, se banhar e muito mais. Essa planta não deve ser consumida por mulheres gestantes ou em processo de amamentação. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um jóia, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí